As imagens que você está vendo agora foram gravadas por uma câmera de vídeo monitoramento de um estabelecimento comercial e mostram o momento em que um motociclista, ao tentar fazer o retorno, ele cai da motocicleta. Em instantes, a motocicleta acaba pegando fogo. Ele fica desesperado e mesmo assim a motocicleta é consumida pelas chamas. Tudo aconteceu aqui nesse ponto, nesse retorno aqui, construído recentemente pela Prefeitura de Santa Inês. A Prefeitura de Santa Inês está fazendo alguns retornos, algumas adequações no trânsito aqui na cidade. Nós estamos na Avenida Castelo Branco, bem próximo ao depósito dos Correios. E esse aqui foi o local. Passava das 10 horas da manhã dessa sexta-feira, quando esse acidente aconteceu. Tudo foi muito rápido. Nós conversamos com alguns lojistas aqui da área e eles disseram que a moto foi totalmente consumida pelas chamas. Nós temos as imagens gravadas por um motorista que passava pelo local no momento em que a moto estava pegando fogo. Acompanhe a narrativa desse motorista. Acabou de acontecer, eu fui testemunha, o rapaz vinha na moto, ele derrapou, caiu no chão, nesse retorno, bem em frente ao Correios aqui, por São Cristóvão. Cara, a moto automaticamente pegou fogo. E pronto, foi consumida totalmente pelo fogo. Incrível um negócio desse, nunca vi um negócio desse. A moto pegou fogo total. A moto pegou fogo aqui na Castelo Branco. A moto pegou fogo aqui na Castelo Branco. A moto pegou fogo comoẫn Com esta moto pegou fogo. Esta moto aqui, a gorinha aqui na cruzada. Toda queimada ai. Motola novinha maior. Queimou, queimando, viu? Olha aí, ó. A pessoa, hein? Quase, quase, não, meu filhão. Ficou aí a gorinha, 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 nesse. Como você pôde ver pelas imagens, tudo aconteceu muito rápido. A motocicleta ficou totalmente destruída, foi consumida pelas chamas e praticamente é perca total. Agora há pouco, os homens da prefeitura retiraram a motocicleta daqui. A motocicleta pertencia a um funcionário público, funcionário da prefeitura de Santa Inês, que não se machucou. Teve arranhões leves e não teve maiores problemas. O problema mesmo foi a perca total da motocicleta que ele pilotava, né? E acabou caindo e ela acabou incendiada aqui nesse ponto da Avenida Castelo Branco. Só repetindo, nós estamos na Avenida Castelo Branco, numa rotatória nova, um retorno, construído recentemente pela prefeitura. Aqui nesse local, quem passa por aqui todos os dias está vendo que está sendo modificado alguns pontos, alguns retornos aqui estão sendo construídos e o acidente acabou acontecendo aqui nesse local. Felizmente, ninguém se machucou, apenas a motocicleta que acabou pegando fogo e foi totalmente destruída.